Judicante, qual o seu palpite sobre essa palavra muito comum na área do direito? Judicante, pode ser alguém que está requerido algo da justiça, né? É, quem sabe alguma coisa de passar no cabelo, uma inovação de alisamento, não sei. Não sei, nunca ouvi falar, deve falar para o Nordeste, né? Será alguma coisa com canto e ajude alguém a cantar? Nunca ouvi falar essa palavra, nem sei se tem no dicionário. Judicante? Judicante, judicante. Não dá nem para imaginar, né? É difícil, né? Você é um praticante de alguma nova modalidade de esporte, não sei. Não se preocupe que o professor Toguinha está aqui para resolver a questão. O que é judicante, professor? A palavra até rima com picante, mas não tem nada a ver com tempero ou comida. Quem ouve também poderia imaginar que tem alguma ligação com flagrante. Mas o termo não é algo que seja dito com frequência nas delegacias. Na realidade, judicante é usado no direito. Quer dizer, o órgão ou a pessoa que julga, que exerce as funções de juiz. O órgão ou 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 o